Beleza Ederson, usei o lado errado da câmera, depois de quase duas horas de corrida, vamos tentar de novo. Mestrão, vou pagar pelo sábado que eu não fui. Mestrão, vou pagar pelo sábado que eu não fui. Mestrão, vou pagar pelo sábado que eu não fui. Mestrão, vou pagar pelo sábado que eu não fui. Mestrão, vou pagar pelo sábado que eu não fui. Mestrão, vou pagar pelo sábado. Amém. 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 Amém.